Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo pra você e o vídeo de hoje é nessa DC51. Vou mostrar aí pra você a importância de ter conhecimento no esquema elétrico de qualquer produto. Olha só, esse refrigerador aqui, colega de profissão, fez um serviço aí, trocou o compressor, botou um compressor usado, primeiro, eliminou o pré e aí não acendia a luz e também aí não ligar o ventilador, só o compressor. O colega de trabalho trouxe pra mim, Luciano, vê pra mim aí que eu não consigo, ela não tá acionando, deve ser algum fio interrompido no gabinete. Então, o que eu fiz? Eu dei uma testada ali na continuidade dos fios do interruptor, eu vi que estava ok, falei, ah não, não é possível. Peguei o esquema elétrico, desenhei aí fase às fases de funcionamento e comecei a analisar ele. Olha só o que ele fez e deixou passar despercebido. Eu vou mostrar aqui atrás pra vocês. Essa peça aí ele trouxe, ele mesmo testou. Olha só o que ele fez aqui. Bom, aqui colocou um compressor, até aí tranquilo, fez o serviço dele. Eliminou o pré, eliminou o pré. Mas, olha só o que ele fez. O que acontece aqui? Ele pegou esse fio aqui, ligou embaixo. Eu fiz um jump aqui, só pra testar. Ele fez, ligou aqui. Só que ele não sabia que essa parte não tem ligação. Pelo menos nessa parte aqui desse relê da Electrolux, não tem ligação. O que acontece é que tem uns relês aí da Electrolux que não tem jump aqui. O jump é só nesta parte de baixo. Nesta parte de baixo aí, ó. Aí o que acontece? Só pra fazer o jump é ligado aqui e aqui. Mas, ele não deixou, ele passou despercebido, pegou e ligou aqui. O que acontece? Entrava a fase, uma fase, a outra fase entrava, ia lá no termostato e voltava. Ligava o compressor, tranquilo. Só que essa fase aqui, ó. Essa fase que entrava aqui, ó. Ela teria que estar jampeada pra alimentar um lado do ventilador e da lâmpada. E não estava acontecendo isso. Então, eu digo pra vocês a importância de conhecer o esquema elétrico. Bom, primeiro eu pego o esquema elétrico dela. Depois eu começo a desenhar onde passa cada fase. Refrigerador funcionando. Cristalizando. Então, aí você que está começando, o primeiro passo é saber aí, analisar um esquema elétrico. Com isso, você pode até resolver o problema só olhando o esquema elétrico. E tomar a ação necessária. Muito fácil foi resolver esse problema. Beleza? Até a próxima!